Fala galera, aqui quem fala é o Ano Bacons, trazendo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, hoje de volta com uma coisa que vocês gostavam no passado e uma coisa que eu quero trazer pra vocês atualmente, galera, que vai ser o Ark Arena, rapaziada. Como eu tinha falado no vídeo passado, a gente ia voltar com essa ideia, porque é uma ideia que eu acredito que não seja tão enjoativa, então a gente vai estar voltando com ela hoje. Então a partir de já, já quero pedir o seu comentário do que você quer ver, vai ser duelo entre mods. Hoje vai ter um duelo que o Uranus pediu aí, que foi o Picon, que é o do Premal Fear, contra o Rodan, galera, que é o do Dox, galera, de Noverhall, aquele mod extremamente difícil, rapaziada. Vai ser o duelo de hoje, são duas criaturas que vão, eu não sei se vai dar muito certo, primeiramente a gente vai fazer ela no modo, como é que eu posso dizer? No modo padrão, os bichos domados, porém, sem pá e depois com os bichos upados, ok? Então vamos lá, bora sumonar aqui. Eu só tenho que ver certinho se o Rodan vai ser... porque tem três tipos de Rodan, rapaziada. Eu tenho que ver qual que vai ser o mais páreo pra enfrentar um ao outro aqui e já voltamos aí com a batalha já preparada, rapaziada. Beleza, rapaziada, voltamos. Galera, o seguinte, desde já, eu já deixo antecipado que os status do Picon, rapaziada, dê muito mais alto que o do Rodan. O Premal Fear é um mod muito mais roubado do que o Dox a princípio, né? Mas vamos ver se vai que o Rodan tem algum ataquezinho de porcentagem de vida aí que faça alguma mágica. Os dois estão no agressivo, vamos ver se vai dar certo. Vamos fazer o testezinho aqui agora, eu vou dar um Players Only pra atirar o Gino e eles irem possivelmente se matarem. Já começou! Eita, misericórdia! Já... meu Deus do céu, já... 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 Misericórdia... ué. Então. Ué. Rapaziada, acho que o Premal Fear tá um pouquinho acima da curva, galera. Acho que... Eu, assim, só acho. Deixa eu dar um Players Only aqui, rapaziada. E vamos... Vamos tentar equilibrar essa luta. Deixa eu ver se tem alguma possibilidade aqui da gente melhorar isso, porque acabei de ficar bem triste. Vamos... O... Ó, aqui. Deixa eu pegar... Rodan Prime. Não, vou fazer o... é o Titã mesmo, tá certo. O Rodan que tem que ser aquele que tava ali. Vou fazer o seguinte, rapaziada. Ah... Ambos estavam level 100 e... 150. Como eu domei, ficou 225. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou sair da tribo do... Do Picom agora. E a gente vai... Summonar um Rodan level 10 mil, galera. Vamos ver se... Mano, pior que... Eu vou te falar que não vai equilibrar, hein. O Premal Fear é um mod acima da curva de equilíbrio. Então, não tem como, rapaziada. Vou colocar 15 mil, vai. Level 15 mil. Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar isso aqui pra gente mostrar pra vocês que ele tá level 15 mil. Cheat, Force, Thame. Ó. Ficou legal 22.500. Se liga nos status, rapaziada. Se liga nos status do bichão. E vamos lá. Eu tenho que botar você no agressivo, porque senão tu vai morrer sem nem ver. Comportamento agressivo. E vamos para o segundo round aí, ó. Mais de... Mais de 20 mil níveis de diferença pra ver se equilibra essa luta. Vamos embora pra essa luta aí, galera. Cheat. Players only. Ih, rapaz. Bugou. O Rodan não quis participar. Ele tá com medo, rapaziada. Ele tá com medo. Pera aí. Beleza. Vamos ver se deu certo. Eu coloquei agora, ele tá já... Ele tá level 22.500. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver se vai dar certo. Foi. Ó. Ele tá querendo atacar. O Picou, por enquanto, tá ignorando. Ó. Foi. Agora foi. Meu Deus do céu. Cadê? Tá ali. Ué. Tá ali ainda. É porque ele é muito... Ele... Caraca, ele congela, galera. Por isso que ele tá caindo. Aí é complicado, amigo. Tu tem que voltar pra luta. Vai pra luta. Morreu? Morreu não. Ué. Mas aí não dá. Aí não dá. Aí o duelo ficou perdido. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo parar ele aqui. Dando player zone aqui. E vamos ver o que ele perdeu de vida nesse ataque. Perdeu nada. Rapaz. Se não fosse essa palhaçada dele ficar igual um maluco correndo. Eu acho que daria uma luta legal. Rapaz. Esse mapa tá todo bugado, hein? Cheio de coisa voando. O Picou foi embora. O briga aérea o problema é isso. Esse bicho também tá um pouco errado de velocidade, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos ter que... Vamos... Caraca, mano. Olha que ataque maneiro que botaram no rodão, velho. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Meu PC fritou aqui agora. Meu Deus. Bom, vamos caçar uma cave aqui. Pra gente poder colocar isso daqui e deixar bem aqui. Pra evitar essa fuga deles. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver se vai caber vocês dois aí dentro. Acho meio complicado, mas... Ah, cabe sim. Cabe sim. Agora eu quero ver um fugir e o outro não. Aqui vai dar boa. Aqui vai dar boa. Pera aí. Beleza. Você já tá agressivo? Acho que ele já tá agressivo. Tá no player zone. Por isso que ele não tá... Igual um maluco correndo, galera. Mas eu... Vou te falar que... Tem a possibilidade de... De não dar ainda. Porque esse bicho vai acabar varando essa cave aqui. Ih, rapaz. A cave tá vazada ali. Mas dá nada. Vambora. Deixa eu sumonar o... Eu vou ter que sair da guild. Do clã. Do Rodan agora. Criar uma nova. E sumonar o Picon, galera. Vamos lá. Leva 150. Vai ser aquele padrão. Ele não pode ser mais roubado não. Porque ele já tá muito roubado. Vamos ver se tomou. Tomou. Olha os stats dele. Leva 225, galera. O Picon é muito fora da curva, galera. Vou botar ele no agressivo. Comportamento... Agressivo. E vamos embora. Vamos embora. Será que vai dar certo agora? Ó, o Rodan já ficou bravo com ele. O Rodan já ficou bravo. Atacou. Atacou. Meu Deus do céu. Ó. Nossa, meu PC vai fritar. Tá acontecendo alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo ver, véi. Meu Deus. Ah, 30 tá rolando, galera. Caraca, eu tô com 18 FPS. Misericórdia. O que que tá acontecendo com a minha visão, véi? Não tô enxergando bem. Tá rolando, tá rolando. Tá rolando, tá rolando ainda. Vamos ver, vamos ver. Ó, o Rodan meio que deu uma congelada. Nossa Senhora. Que isso, ó. Tá rolando ainda. Tá rolando. Ih, caraca. Acho que eles vão sair. Não, volta aqui. Desce. Rapaz, tu fugiu. Não pode ser. Ó, por enquanto tá rolando ainda. Tá rolando... Ai, meu Deus do céu. Se eu conseguir enxergar alguma coisa... Eu não consigo enxergar nada, meu Deus. Ó, desceu, desceu. O Rodan desceu. Beleza. Agora o Ken desceu foi o Picon. O Rodan deu uma... Bicho pirueta ali de gelo. Rapaz, até que tá equilibrada, hein. Achei que fosse ser mais fácil. É equilibrada entre aço. Porque um tá 20 mil níveis de diferença. Mas vamos lá. Calma aí. Enquanto o combate tá rolando, tá bom, galera. Porque antes eles não... Eles paravam de tretar. Não sei o que esperar, rapaz. Rapaziada, não sei o que esperar. Então, eu acho que o nível deu uma compensação. Não, calma, Rodan. Pera aí, não vai muito longe. Ai, meu Deus. Cadê? Não tô vendo nada. Ué. Ok. Eu que perdi eles na tela aqui. Eles tão lutando ainda. Caraca, mano. O Rodan não para de rodar. Literalmente. Olha. Virou um bicho piruleta. Literal. Total agora, velho. Toda hora rodando. Agora o... O Picão tem um ataque que faz ele cair, galera. Vamos lá. Caiu dentro da cave de novo. Isso é bom. Meu Deus do céu. FPC. Hoje não tem live. Ué. Tá muito calmo. O que aconteceu? Não acabou ainda. Misericórdia. Ainda? Cara, deixa eu ver como é que... Deixa eu ver se eu consigo ver a... Ó, o Picão tá perdendo, galera. O Picão tá perdendo, meu Deus do céu. O Picão tá todo machucado. Será que é por causa de sangramento? Cadê? Acabou? Acabou, galera. Rapaziada, se eu perdi o Rodan, vocês me avisam. Mas eu acho que acabou. Deixa eu ver. Olha só como é que ficou a vida do Picão, galera. O Picão tava sangrando. Não sei se você tava perdendo. Ah, não tava perdendo não, rapaziada. Sobrou muita vida aqui ainda. Cara, não tem jeito, mano. O Prima foi um mod muito mais roubado, rapaziada. É, realmente ele morreu. Não tá... Eu já rodei aqui as áreas que ele podia ter caído e ele não se encontra nas redondezas. Cara, eu achei que eu não ia ter live hoje, cara. O PC quase deu uma fritada aqui, mas passa bem. Bom, esse primeiro duelo inicialmente foi isso. Como foi um duelo mais longo, eu vou fazer só ele nesse vídeo. Inclusive não deixaram mais duelos pra gente fazer. Já deixa nos comentários o que vocês querem ver, como eu disse no início do vídeo. Ah, o Picão foi o vencedor dessa vez. É, bem, bem, mas bem vencedor. Tentam colocar uns mods mais equilibrados, rapaziada. Eu acredito que tem alguns mods que não são um pouco balanceados. Mas, esses mods que são desbalanceados, já deixa nos comentários também qual o nível que vocês querem ver. Por exemplo, ah, bota aí o Rodan level 100 mil e o Picão 1. Beleza? Pra gente tentar equilibrar as batalhas, ok? Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem ver mais vídeos assim. Hoje ainda tem livezinha todo dia. Na verdade, eu vou tentar fazer todo dia a livezinha pra vocês. Vocês sabem aonde, eu vou deixar o link no comentário fixado. Guado vocês nas lives também. E é isso, rapaziada. Deixa o like, compartilha, chama geral pra assistir. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e pui!